Você já saiu de um mergulho, sentindo um incômodo no maxilar, uma dor nos dentes, algo estranho que você não está acostumado? Se você já sentiu isso, então vamos ver o porquê? Sejam bem-vindos ao Kyoto Review. E hoje com vocês, o especialista em busca e salvamento marítimo, mergulhador há mais de 30 anos, oficial de emergências médicas da Ordem de St. John e ex-tripulante SA da Royal New Zealand Coast Guard, professor Rafael Lindgruber. Olá, estou aqui com você hoje mais uma vez e hoje falando sobre a fadiga maxilar. Dos vários motivos que causam a fadiga do maxilar durante o mergulho, alguns fatores conhecidos como Nós precisamos lembrar que não tem como nós eliminarmos completamente a fadiga do maxilar e sim minimizar os sintomas da fadiga. O ideal é a orientação do instrutor para o aluno antes que ele compre qualquer tipo de equipamento. E quando nós falamos da fadiga do maxilar, é muito importante que o aluno entenda que o equipamento correto vai trazer conforto ao seu mergulho. Pois trocar o bocal é uma solução paliativa. Hoje no mercado nós encontramos vários tipos de bocais. Mas nem sempre trocar o bocal vai solucionar o problema da fadiga. E sim, o treinamento e o conhecimento de qual equipamento é adequado para você. E se você tem um regulador, não como a TX40, que já venha com o bocal ortodôntico, você pode sim comprar um bocal com formato diferente que seja mais adequado ao seu perfil mandibular. A grande verdade é que cada um tem um perfil facial e mandibular diferente. E devemos procurar o equipamento adequado para cada perfil. Mergulhadores sabidamente portadores da DTM pode ser ainda mais lesivo com o uso do equipamento inadequado. Isso pode causar danos ainda maiores. Por isso, minimizar a fadiga do maxilar é crucial. Tenha um ótimo mergulho. Escolha corretamente o seu equipamento. Independentemente de cor, modelo, marca, você precisa estar confortável e seguro. Muito obrigado! Que hora! Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você gostou, deixe um curtiu. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo sobre a sua opinião e sugestão para a próxima análise. Qual produto, tema, assunto e equipamento que você gostaria de assistir. Muito obrigada por nos assistir até aqui e até o próximo Kiora Review. Kiora Review 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 Kiora Review